Não fique só pelo Facebook ou pelo Instagram, venha conhecer esse paraíso fantástico que está aqui nas Ilhas Maravilhosas de São Tomé e Príncipe. A mim atrás eu tenho uma vegetação luxuriante e uma vegetação fantástica, como pode ver. Aqui tem uma combinação de verde, a folha dos coqueiros e a camisola de São Tomé, isto para te dar esperança para vir conhecer este destino maravilhoso. E sem dúvida que eu castarei para te receber com o maior gosto do mundo e dar-te a conhecer estas belezas naturais em todas as viagens aqui nas Ilhas Maravilhosas de São Tomé e Príncipe.